Você, que cedo entardeceu Você, de quem a vida eu sou E sei, mas eu serei Você, um beijo bom de sal Você, que cada tarde vão virar Sorrindo de manhã Você, solindo a luz Você, a paz de céus azuis Você, sereno bem de amor Em mim Em você Tristeza que eu criei Sonhei Você pra mim Vem mais pra mim, mais só Você, que cada tarde vão virar